Salve, salve galera do meu canal, Fabrício Canal das Aparelhagens, passando pra mostrar pra vocês aqui a poderosa Ratboy Prime, o rato robótico aí, mais uma aparelhagem sendo bem-vinda ao mundo das aparelhagens, um bora pra cima, olha só o rato robótico aí, pressão total, e eu fico muito feliz em poder trazer sempre novidades no mundo das aparelhagens, dessas aparelhagens novas aí, que fazem parte dessa nova era do mundo das aparelhagens, torço pelo sucesso de todos, tamo junto é nóis, e bora pra cima, deixa o teu like pra partilha. Poderosa Ratboy Prime É pra enoidar tudo, garoto! Põe a mãozinha pra cima e grita Oh!